O moço monta! O moço monta? O que é isso? Isso! É! O moço usa isso! Vai, vai! Oi, gente! Eu te amo! O que mais? Vou fazer uma dança! Qual dança? O que é isso? O que é isso? Espera, espera! Corta, corta! Que é isso? Uma média que já saiu! Agora sim, já! Pode continuar! Oi, gente! Eu vou fazer uma dança! Tá bom! Vai com essa! Um, dois, três e só! Vai, vai! Tchiquipu! Pai, ele se apaga em! Tchiquipu! 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 Lançar mesmo! Rafa Não... Eu preciso de uma visão de dançar, quem pode me assustar? O Batman. É eu. Vamos, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não, estou filmando. O gato molador! O gato molador! O gato molador! O baile do gatito! O baile do gatito! O baile do gatito! Eu sei que você vai gostar! O baile do gatito! O baile do batman! O baile do batman! Você encontrou, gente? Sim! Foi mais um show! Mais um show! Mais um! Mais um! A gente não pode! Mais um! Mais um! Vai, vai! Tiquipu! 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 Pucu! Tiquipu! Pucu! Tiquipu! 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 Péééééé! É só você e o Batman nessa série! Eu quero bailar, mas também vamos Vamos Tepo 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 Eu não, estou só filmando Tepo Por favor, por favor, mamãe Eu tô só filmando Por favor Eu sou só cinegrafista Eu tô ocupada, só filmando Vai, tá no chão Vai Tá no chão Tá no chão Tá no chão Agora A gente tem um diretor aqui em casa É um diretor Não, eu quero só provar Eu sou só cinegrafista Ó, gente, vamos fazer o chiquipu Ó Gente, vamos fazer o chiquipu Sim, tá bom Tá bom Tá bom Então vai Uhul Uhul Demais Uhul 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 Amém.